Expresso Celestial Calme Budge Causa da morte Luta fatal com o Bulldog Pode passar Frank Alvejado com espingarda por cantar num beco sem saída Passe Ambrósio Então não viu que o rolo compressor vinha chegando Pode passar Fluff, Muff e Puff Tem gente capaz de tudo Thomas, um momento Parece que toda sua vida foi passada perseguindo um inocente ratinho Com uma ficha dessa não posso deixá-lo passar Lamento, Tom Entretanto o Expresso Celestial será dentro de uma hora Se nesse espaço de tempo você conseguir a assinatura daquele ratinho neste certificado de verdão Você terá permissão de passar Mas se falhar Terá isto Passe ele pra mim Mante ele pra cá Pode mandar-o agora Lembre-se Só tem uma hora Mante ele pra mim 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 Mante ele pra mim